Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na nossa tribo das crianças despreparadas e o pessoal tá se curando aqui né, o truta ali tá mais de boa e tal, os bichos tão comendo as refeições aqui, deixa eu só remover essa área aqui, remover a área 1, pronto, esses bichos não ficam pegando as coisas quando cair aqui no chão, deixa eu ver como é que tá em guia aqui, eles tão descansando, deixa eu acelerar um pouquinho mais, aí, sabe que eu tô pensando em fazer, deixa ele descansar aqui, aí zumbido é menino, acho que eu vou pegar essa área aqui, essa área aqui, pra construir um quartel, eu quero mais gente nessa base aqui, quero mais gente, preciso de mais mãos, preciso de mais alguém pra ajudar a Jana a construir mano, vou construir um quartel aqui ó, quartelão aqui, deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui de pedra, bloco de mármore, bloco de granito, 387, não precisa de muito não, só mais pra fechar a parte aqui, só mais pra fechar a parte aqui, vou fazer aqui assim ó, aqui, aqui, aqui e aqui, vou fazer um quartelão, fazer parede dupla desse lado, melhor né, talvez aqui também, se tiver material pra esse, com certeza vai ter, tem vários blocos ainda aqui, granito, não, tem mais bloco de ardose agora, aí aqui eu vou colocar a porta normal mesmo, portinha de madeira, que já já vou ter, essas pedras aqui eu vou remover, vou cortar, o piso vai ser de mármore, aqui teto, piso, laderinho de mármore mesmo, ou eu coloco o carpete, por enquanto é melhor colocar o piso de mármore, o carpete é meio complicado no momento aqui, o carpete, deixa eu ver o que mais que vai aqui, as camas, mobília, camas de casal né, de madeira, uma, com três espaços em cada, duas, três, quatro, cinco, lebre louca, beleza, camisinha de cabeceira, tudo madeira, uma pra você, uma pra você, uma pra você, uma pra você, e aí a gente vai colocando mais aqui conforme for entrando gente, gente, se for entrando gente né, cômoda, 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 e cômoda, vou colocar alguns vasos aqui dentro também, dois, três, quatro, cinco, minha guia tá irritada, deixa eu ir lá no outro mapa, ver como é que tá o truta, o que ele tá trazendo pra cá o, comida? Não mano, eu vou tirar essa, essa, essa restrição de comer refeição embalada, porque, tá embaçado, eu achei de comida aqui, deu bicho morto pro cara mano, aí você tá de sacanagem né, mosquito não tá mais incapaz de andar, agora vambora, já é professor em guia, qual que é a situação de vocês, acho que eu vou voltar vocês com caravaninha mesmo, vai comer, a Jana já começou a largar o braço aqui ó, vamos lá, vamos acelerar, Medíocre, Quartelzão Medíocre, Jefferson descansou, é o Jefferson que sai daqui, é o truta, não, é o Jefferson e o mosquito né, que tem que ir embora, o Jefferson em guia, Jefferson em guia, o mosquito tá aqui já nesse mapa aqui, é o truta e o Jefferson, som desse mapa, mosquito em guia tem que ir embora, verdade, pronto, é isso aí, tá vendo que tá faltando madeira pra repor essas armadilhas aqui, não posso ficar vacilando tanto tempo assim não, tem alguém, precisa de alguém pra ajudar a Caroline também a plantar, vamos ver aqui, agricultor, pode ser a Ieda, a Ieda tá na cozinha, mas tem bastante comida né, vai ser a Ieda, a Ieda vai começar a ajudar um pouquinho aí, ajudar a podar, pegar as madeiras, vamos lá, vamos botar esse troço pra funcionar, aqui tem que aumentar um pouco ainda né, esse troço aqui, ele pode ficar em qualquer lugar, vou falar a verdade, então aqui não vai me atrapalhar não, como é que tá o mapa aqui, eu tenho que pegar essas coisas aqui ó, agora depois da atualização agora, tá valendo muito mais a pena ainda fazer metal com escória de aço né, o jogo tá muito mais generoso nesse sentido, melhorando hein, um pouco impressionante já, vamos lá, o que que vai aqui dentro aqui, grupo de carregamento, vai o Jefferson, não, o Jefferson é daqui, enguia vai nesse aqui, infelizmente por causa de 5kg o mosquito não vai, não, não, eles vão a pé né, deixa só o mosquito se curar, e a gente vaza, é o enguia e o mosquito, vou passar isso aqui pra cá, que se não, deixa os dois se curar, chegou dois trombos lá hein, é, no mapa não tem nada, ok, e aí eu deixo os dois aqui ajudando, porque o Jefferson é bom de construção também né, o Jefferson tem 18 de construção, quem é bom mesmo na mineração é o Truta, o Truta tem 15, Jefferson, mineração também no mosquito é boa, enguia não tem nada de mineração, o negócio de enguia é cuidar dos animais e pesquisar, os bichos estão tudo doidão, tem mais aço visível, mais um pouco aqui de minerário aqui, deixar um presente pra mim, medicina, 30 refeições, o mosquito você tá enrolando hein mano, tá fazendo o corpo mole, mano quer saber? Carregar aqui mosquito, confirma, nessa outra aqui, carregar, em guia, confirma, ah não, pera aí, eu tenho que colocar os dois dentro da cápsula, eu sempre esqueço, sempre tento mandar, assim que eu termino de fazer as configurações, gerando planeta, logo pra casa, pode cair, pode cair aqui na plantação, cadê os caras? só veio um, só veio um, só veio um, só veio um mosquito aqui, infelizmente né, não veio um pedaço de aço, vamos lá, foi feita alterações né, comentei no episódio passado, respeito do, agora da perfuração subterrânea, foi bem bufada né, a perfuração subterrânea, a gente podia dar uma, uma vislumbrada melhor nela daqui pra frente, já que agora ela passa a ser, pesquisas mid-game né, pesquisa mid-game, essa parte da eletricidade aqui seria toda early game né, interessante, só que, 2 mil a pesquisa, na verdade ela é mil né, que aqui eu tô no, no modo tribal né, não tem muito o que fazer não, tem que, esperar a pesquisa terminar, eu quero dar uma acelerada mais nas pesquisas, então eu vou tirar em guia, da caça, que eu tenho bastante comida no momento, deixar ela no 2, pôr ela pra pesquisar, junto com o Alexandre, deixar assim ó, quanto mais rápido pesquisar melhor, beleza, vamos aguardar essa pesquisa aí, eu tenho aço, eu tenho 1184 de aço, ok, vamos esperar terminar essa pesquisa aí, deixar rolar, aí pronto, terminaram a pesquisa, da perfuração subterrânea, vamos pra próxima aqui, que é, o scanner penetrador subterrâneo, eu só vou fazer a broca, depois que eu tiver o scanner, então, vamos pesquisar aqui a próxima já, um broto de ambrosia, beleza, a agenda continua largando o braço, aqui na construção, vou acelerar isso aqui, mais um pouquinho, eu coloquei em guia, pra domesticar esses múfalos, aqui em volta aqui, né, porque os meninos lá estão, já tem quanto lá, tem 527 já de, não, tem, eita, eu tô com pouca comida aqui, deixa eu voltar lá na base principal, e mandar mais umas comidas pra eles, carregar, itens, refeição de sobrevivência, mandar pra lá, pra eles, umas 50, mando mais alguma coisa, eu acho que não, né, combustível químico, tem bastante lá, deixa, isso aqui tá bom, no princípio, eu acho que é mais isso mesmo, medicina tem lá também, podia mandar um pouco também de medicina, caso eles precisem fazer alguma coisa lá, mandar umas, umas 20 medicina, confirma, deixa carregar, quem é que faz essa carga aí, agora itens e pessoas serão carregados, tô esperando, vamos gente, carrega aí, enrolação, o mosquito ainda tá zoado lá, que mosquito tem? malária, ih rapaz, será que ele vai se curar, 17 de 12, tomou uma pinga lá, não sei onde ele arrumou cachaça, aqui né, o mosquito tá aqui, disfarça, ele vai se curar tranquilo, ele tava lá né, ele tava lá, e aí, já tá carregado? ah não, tem que mandar, hum, achei que isso aqui funcionava igual caravana, achei que eles faziam na hora, domínio psíquico, Jana, é você? não, a Jana vai construir, mano, eu tô esperando alguém carregar, minério de ouro, caiu lá no mapa, vazio, tá bom, tá ótimo, não é possível, Kenta, não faz auxiliar, Ieda, prioriza o carregamento dessa cápsula aqui, por favor, confio em você, tá querendo transformar isso aqui num depósito, né, manter isso aqui tudo gelado, isso aí é meio complicadinho, né, mandei fazer lá mais um, gerador ali, acho que aí, acho que dá, né, congelar tudo isso aqui, é uma área grande pra manter gelada, olha a treta, olha a treta do urso contra a opaca, matou, e aí, como é que tá aqui, carregou? não, só a medicina, urso maledito, urso maledito, ignorar, mas já tem medicina, é só a comida que falta, caramba, quando faz conjunto com o colono, eles carregam rapidinho, né, é como se fosse uma caravana, mas quando faz separado, eles ignoram, deixam pra depois, olha lá, ela vai passar direto de novo, e eu tô pegando todos os bichos que eu encontro, eu tô tentando fazer, colocar ela manualmente aqui, pra carregar as coisas, olha lá, seria o transporte, né, isso aqui, é, mas ela tá numa miguelância, né, vai assim mesmo, ficar de olho aqui, pra ver se os bichos estão podendo, é, ali eles não vão, botinho de ambrósia, acabou isso aqui, é espaçoso, quartel, quanto mais espaçoso, melhor, pra tirar o debuff de quartel, tem que ser gigante, tem que ser gigante, com a Jana pra construir isso aqui, e aí eu, com esse aço que eu tenho, eu tenho bastante aço aqui agora, risco de colapso grave, o Truta e o Jefferson, os dois estão bichados lá, importante é ter comida, gente, tem até prato aqui, dá pra minerar aqui também, fazer um caminho reto aqui, assim, que é melhor, se encontrar alguma coisa no meio do caminho, mega stonks, hum, tá ficando, não, não, têxteis, couros, e lãs, não, couros e lanza, pode vir pra cá se quiser, beleza, aqui pode, múfalo e falo do domesticado, beleza, quanto eu tenho de material pra levar aqui, 826 já, já dá pra fazer uma viagem já, quer dormir com o Carolina, esse é um problemaço, eles estão sem os cônjuges, calma, é um psíquico masculino, muito obrigado, tava precisando, agora eles não vão mais colapsar, dê a Jana, Jana, prioriza isso aqui, e depois o cabo elétrico, aí beleza, e aí eu vou trabalhar nessa área aqui, pode vir infestação aqui a qualquer momento, brincando com a sorte aqui, show de bola, beleza, e por enquanto tá bom, fazer um quartelzão aqui, e vamos começar a trazer mais gente pra cá, tô achando que tá faltando, faltando mão de obra aqui, mão de obra especializada, principalmente com a parte de plantação, Carolina tá precisando de ajuda, tem muita plantação, inclusive essa aqui não deveria nem ter mais, excluir essa aqui, ok, beleza, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, pra ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,